olá 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 olha o sintatinho que legal ahaha e nem comendo uma pisa na grande pizza hahaha ainda está ficando chato não meiaNY Wayyyy e voces e fazendo uns exercícios Pronto, chega Tem que ter muita moderação das coisas Muita moderação, moderação Está muito frio Está muito calor Moderação 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 Que interessante Você viu o pessoal aqui atrás? Que legal Tem um snoop O Yoshi O papai Smurf Papai Smurf O papai Smurf Ali tem um bichinho O Marfil de ali atrás Tem um coelhinho ali Tem um bichinho ali Tem o seu pé aqui atrás Muito interessante, muito legal Aqui tem um bichinho Mais um pouco de exercício Pronto, chega Então pessoas Tenham um bom domingo Uma boa noite Por quê? Porque eu não sou o marineiro Capitão Então eu tenho Fui-fui-fui-fui Tchau! Tchau!